A CIDADE NO BRASIL Capítulo 2 Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos no mesmo lugar com o mesmo propósito. De repente, veio do céu um estrondo, como de um vento violento, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E línguas como que de fogo apareceram e foram distribuídas a eles, e uma pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em diferentes idiomas, na medida em que o Espírito concedia que se expressassem. Quando chegou o dia de Pentecoste? Não fazia mais do que oito dias após a ascensão. E em João 14, verso 18, o Senhor havia dito, Não vos deixarei órfãos. Só tiveram de esperar uma semana pelo Espírito Santo. Se bem que, na noite da ressurreição, Jesus tinha soprado sobre eles uma parcela do Espírito. Isto está em João, capítulo 20, verso 22. Terminando o verso 1, diz que estavam com o mesmo propósito. Qual seria este propósito? Eu remeto para o verso 14. Eles estavam lá orando. Estavam aqui unânimes em oração e súplica, no verso 14. Então, eu digo que este era o mesmo propósito aqui no verso 1, do capítulo 2. Eles estavam obedecendo a ordem dada pelo Senhor. Estavam aguardando exatamente a promessa do Pai. A saber, o batismo com o Espírito Santo. Agora, fala aqui de um estrondo, vento violento. E a gente pergunta, mas por que o barulho? A troca de que é isso? Não sei. Presumivelmente, teria sido para atrair atenção. Deus queria impactar a cidade inteira. Sendo que todos se moviam a pé, as pessoas estariam chegando durante alguns minutos, dependendo da distância. A cidade era pequena naquele tempo. Agora, diz aqui, encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles estavam sentados, de sorte que a casa não foi o templo. Imagino que tenha sido aquele mesmo cenáculo que eles vinham usando costumeiramente. Aqui fala que as línguas foram distribuídas e eu entendo pelo texto grego que uma pousou mesmo sobre cada um deles. Quer dizer, houve contato físico. A língua tocou mesmo na pessoa, provavelmente na cabeça. É assim que entendo, pelo menos. Agora, o texto é muito empático. Todos, quer dizer, todas as pessoas presentes naquele lugar, todas elas ficaram cheias de Espírito Santo. Começaram a falar em diferentes idiomas, mas não foi ao bel prazer de cada qual, não. Foi na medida em que o Espírito concedia que se expressasse. Então, quem estava controlando a coisa toda era o Espírito Santo. Não era por conta deles. Agora, quando eu traduzi aqui diferentes idiomas, a sua Bíblia vai dizer línguas, mas eu entendo que existe exatamente o vocábulo aqui diz respeito a idiomas verdadeiros que são falados em algum lugar da Terra. Coisa que o contexto que segue deixa claro. Vamos ver isso já já. Agora, quando eu traduzi aqui, na medida que o Espírito concedia que se expressasse, esse verbo expressar é diferente do que o verbo comum falar. O texto é claro que todos ficaram cheios, todos ficaram cheios, mas nem todos começaram a vociferar línguas. Os idiomas foram dirigidos a ouvintes específicos, como o contexto que segue deixa claro. Ao passo que a multidão chegava, o Espírito deve ter levado os discípulos, presumivelmente os 120, a se misturar com o povo. E o Espírito proclamou as grandes obras de Deus a cada qual na sua língua materna, utilizando a boca dos discípulos. Mas também teria sido necessário, atenção, ouça com atenção, também teria sido necessário um milagre no ouvido de cada ouvinte, para separar a própria língua da confusão de sons que enchia o ar. Muitas línguas estavam sendo vociferadas ao mesmo tempo. Eu posso imaginar que aquele quadro durou talvez 10, 15 minutos. Não mais do que isso. Não sei onde estava lá. Agora, obviamente, os discípulos tinham que sair do quarto. Não haveria como a multidão se meter na casa e naquele cenáculo. Claro que não. Obviamente, o pessoal tinha que sair para a rua para se misturar com a multidão, com o povo. Prosseguindo, então. Agora vamos ler versos 5. Versos 5 a 13. Ora, estavam alojados em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações debaixo do céu. Aí, quando aquele estrondo ocorreu, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar no seu próprio dialeto. E atônitos e maravilhados diziam uns aos outros, que coisa! Não são galileus todos estes que estão falando? Como então? Os ouvimos cada um no seu próprio dialeto materno. Hortos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia e da Judeia, bem como da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, e visitantes de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarando os grandes feitos de Deus em nossas próprias línguas. Sim, todos estavam atônitos e perplexos, dizendo uns aos outros, mas o que será que está acontecendo? Mas tipos diferentes zombavam, dizendo, é, estes estão cheios de vinho novo. Diz aqui que tinha gente ali, homens tementes a Deus, senão ninguém teria gasto o dinheiro e o tempo para se deslocar de onde viviam, para chegar a Jerusalém por causa de uma festa judaica. Então eram pessoas, tementes a Deus, eram, como diz aqui no verso 10, tanto judeus como prosélitos, judeus espalhados, mas também gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Provavelmente eles teriam vindo numa visita rápida, não era para ficar. com isso, eles não estariam ocupados com negócios. E poderiam, sabe-se lá, poderiam até estar entediados. Então, a possibilidade de uma novidade seria bem-vinda. É provável que tivesse mais estrangeiros naquela multidão do que residentes do local. agora, eles, cada um ouviu no seu próprio dialeto materno. E o vocábulo aqui, dialeto, é diferente do outro vocábulo, língua ou idioma. O que cada um ouviu foi exatamente o exato sotaque do lugar onde a pessoa nasceu e se cresceu. Quer dizer, inclusive as peculiaridades do local, que só eles falavam. A única explicação para o que estava acontecendo era uma atividade sobrenatural. Não tinha jeito. De outra forma, aí, então, espanto geral. Nós, o que temos aqui, deve ser, assim, um apanhado de coisas que diversas pessoas falaram. E você vê que aqui tem o quê? Uns 15 lugares diferentes que fala e provavelmente tinha mais. Porque aqui, lá em cima, verso 5, diz, todas as nações debaixo do céu. Então, naturalmente, tinha gente de mais nome do que aqui são literalmente citados. O que eles ouviam, cada um no ouvido, eram os grandes feitos de Deus. Agora, eu entendo que era totalmente necessário uma operação miraculosa no ouvido de cada qual. Mesmo que um dos apóstolos, discípulos, estivesse falando o exato dialeto de um ouvinte, mas era uma salada de som, todo mundo falando um ouro de línguas. E você, então, poder extrair o que era só o teu dialeto, eu acho que, sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém teria ouvido. mas houve entrando um milagre no ouvido de cada qual, além do milagre do pessoal ficar falando coisas diferentes. E era exatamente com um objetivo específico, cada um tinha que ouvir os grandes feitos de Deus. Aí não tinha como fugir da natureza sobrenatural. Sempre tem os zumbateiros. No verso 13, tinha uns tipos diferentes que ficavam zumbando, dizendo, estão cheios de vinho novo. Obviamente, uma estupidez, porque, eu vou explicar porquê, quer dizer, em vinho novo, o processo de fermentação estava apenas começando, e com isso o teor de álcool ainda estava baixo. mas quem tomasse bastante ficava alegre. Então, os zumbadores diziam que os discípulos tinham abusado do vinho novo e estavam sentindo os efeitos. Para e pense. Por outro lado, 120 estômagos cheios representariam uma quantidade respeitável de líquido, muito mais do que normalmente estaria disponível. de sorte que a tese dos zumbadores não era nem plausível. Depois, ficar bérbido não proporciona a capacidade de falar outra língua. Aliás, o sujeito nem consegue mais falar a própria corretamente. Mas como Pedro vai argumentar já no verso 15, era nove horas da manhã. Cedo demais para ninguém estar bêbado. Bom, agora então podemos prosseguir indo para a proclamação de Pedro. Vamos aos versos 14 a 21. Então, Pedro, em pé com os onze, levantou a voz e vociferou-lhes parões judeus, nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão um sonho. Sim, naqueles dias derramarei do meu espírito sobre meus escravos e sobre as minhas escravas e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Precisamos comentar aqui o que está no verso 14. Pedro, em pé com os onze. Muitas versões, colocam Pedro se levantando ou se pondo em pé como se Pedro e os outros tinham ficado sentados na casa o tempo todo e a multidão invadia a casa. O sentido básico do verbo aqui é mais como ficar parado em pé. Já está em pé. Entendo que os onze tinham se misturado com a multidão, mas agora Pedro os reúne para formar um núcleo no qual o povo possa concentrar a sua atenção. Então, em pé com os onze. É assim que eu entendo. Eles já estavam misturados, já estavam em pé, não estavam mais sentados lá dentro. Mas quem fala é Pedro. Então, ele projeta a sua voz, dirige-se aos homens, mas aí de todos que estão alojados em Jerusalém. Quer dizer, isso aqui é para quem quiser ouvir. Aí, verso 15, quando diz aqui só a terceira hora do dia, era nove horas da manhã. Pedro estava falando hebraico e, portanto, usando o tempo judeu. agora ele cita Joel. Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Aí você tem quatro, cinco versos inteiros, como a gente leu aqui exatamente o que está lá em Joel. Eu quero comentar um só poucos detalhes aqui. Versos 17 diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. É isso que o texto diz. A sua Bíblia vai dizer todas as pessoas, talvez, e vamos entender que normalmente eram exatamente as pessoas. Só que o texto mesmo diz carne. e eu não sei se habemos de excluir os animais, porque lá em Gênesis, no começo, usa-se carne falando tanto de pessoas como de animais em outros lugares. Então, eu não quis fugir do texto. O texto diz carne, coloquei assim, mas sabemos de entender que de longe o efeito maior seria exatamente em cima de seres humanos, não animais. Pedro também estava entendendo muito bem que estava uma variedade de nações éticas representadas. Tem uma coisa curiosa que eu comento no finzinho aqui do verso 17. Visões, a palavra visões está no plural. então, os jovens terão visões, mas o sonho dos velhos é singular. Se bem que 15% dos manuscritos gregos trazem, de fato, sonhos no plural, mas eu estou com os 85% dos manuscritos. Me perdoem uma referência pessoal aqui, quando eu era jovem, eu tinha muitas visões daquilo que eu achava que eu iria alcançar durante a minha vida. Agora que estou velho, com 86 anos, eu me vejo limitado a um sonho. eu digo que o foco da gente deve acompanhar o nível de energia. Agora, eu sei que a minha experiência pessoal não deve ser o sentido pretendido pelo texto, mas eu confesso com isso que não tenho certeza quanto a esse sentido. Todos os velhos têm o mesmo sonho? Parece que não, que todos tenham o mesmo? Acho que não, então, quem sabe cada velho vai ter o seu. Deixa para lá, isso não é muito importante. O verso 18 fala em profetizarão. Como é típico de hebraico, o verso 18 repete uma parte do verso 17. e de forma parecida, o verso 20 complementa o verso 19. Eu entendo que os versos 19 e 20 serão cumpridos durante a grande tribulação, literalmente. De modo que eram os versos 17 e 18 que tinham aplicação imediata, dizendo respeito ao que estava acontecendo. Sim, porque o prodígio no céu, sangue, fogo, o sol apagado disso só lá durante a grande tribulação. Então, o que estava acontecendo ali mesmo eram os versos 17 e 18. Por que, então, que Pedro citou o material dos versos 19 e 20? se esses versos não tinham a ver com o momento? A troca de que Pedro cita esse material? Não sei. Talvez ele, bem como os outros, achava que o dia do Senhor já tivesse começado. Tanto era assim que ninguém foi embora para casa. Os crentes permaneceram em Jerusalém até que a perseguição os fustigasse. Atos 8, verso 1. Ninguém quis ir embora. Olha, pense bem, o que que Jesus mandou? Indo por todo o mundo fazer discípulos de todas as tias. Indo para todo mundo pregar a cada pessoa. E eles estavam fazendo isso? Nenhum pouco. Ninguém quis ir embora, não. Fique todo mundo ali. Por que? Bom, estavam comendo de graça. Isso aí já é não é difícil, mas não estavam cumprindo as ordens. Então, finalmente, Deus manda a perseguição. Aqui, não. Fustiga o pessoal. Talvez por isso que Pedro citou o que vinha também terá a ver com o dia do Senhor mais tarde, o juízo. Não sei, talvez. Agora, precisamos entender o verso 21. Verso 21. Será que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? no caso, em Joel, o Senhor é Jeová. Sempre que vem Senhor aí, é Jeová. O que que é invocar o nome? Como o nome representa a pessoa, então, invocar o nome equivale a invocar a pessoa. Invocar o Senhor significa se colocar debaixo da proteção dele, o que envolve o reconhecimento de que ele é o mandatário, quem está mandando é ele. Você se coloca debaixo da proteção, mas está também se colocando debaixo do mando. Será salvo. Isso aí. Você se colocando, aí é um relacionamento de você entre o Senhor. Você se coloca debaixo da proteção, hoje em dia entendemos que devemos crer para dentro do soberano Jesus. e para não não não